Estimados amigos, minha saudação de paz e bem. Estamos no 18º domingo do tempo comum, iniciando o mês vocacional, mês de agosto, chamado a revestir-se do homem novo de São Paulo. O mês de agosto é conhecido como o mês das vocações. Somos chamados a refletir sobre as mais diversas vocações que configuram o verdadeiro chamado ao discipulado do Senhor, ao chamado para darmos testemunhas através de nossas vidas que Jesus ressuscitou e está no meio de nós. Deus escolheu o povo hebreu como o seu povo preferido, acompanhou-o ao longo da sua história e revelou seu grande amor por ele. No êxodo, Deus disse a Moisés, Eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha a prova para ver se anda ou não na minha lei. Êxodo, capítulo 16, versículo 4. A proximidade do Senhor para com o seu povo manifesta o desejo de renovar a boa conduta, dar uma oportunidade de vida pródiga, promissora a este querido povo. Deus se apaixona por um povo e acompanha este povo. A encarnação do Verbo Divino aproximou mais Deus com a humanidade. Os sinais que ele havia realizado no passado agora atraem multidões porque o próprio Deus é visível. Ele se torna humano, gente como nós, menos no pecado. E ele caminha, as pessoas podem ouvir, ver, tocar, abraçar, sentir. Ele está no meio de nós. Ele mostra através da sua divindade, que não desfaz da divindade ao se tornar humano. Por isso ele opera os milagres, ele faz coisas extraordinárias. E isso é evidente, atraiu multidões de pessoas. E nós hoje continuamos nos deixando atrair por ele. Mas Jesus não se deixa comover pelo espetáculo e aplausos do povo. Nós temos hoje muita gente que precisa de aplausos, fazer espetáculo. Não é assim, o evangelho não é espetáculo. O evangelho não é show. O evangelho é a alegria da conversão para o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, por isso, Jesus faz advertências às multidões que o seguem. Vocês vêm por causa do pão, é? Por causa dos milagres? Não. Aí o que Jesus diz em João capítulo 6, 27? Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do homem vos dará. Olha o alimento que nos gera atitudes para a vida eterna. Uma nova postura existencial surge nos ensinamentos do mestre de Nazaré que pede um coração renovado. A mudança de vida, fruto da conversão, beneficia a comunidade que acolhe e seus semelhantes. Serve com dignidade e liberdade de coração puro e generoso, especialmente aos mais fragilizados, nesse tempo de pandemia, às famílias enlutadas, aos doentes, aos enfermos. O olhar de compaixão deixa-se conduzir pela sensibilidade fraterna, a bela arte de aprender e seguir os ensinamentos do mestre Jesus. É constante na pregação de Jesus que ele e o Pai são unidos e mutuamente amam-se. Diz João, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Os versículos 32 e 36, 33 do capítulo 6 de João. O pão é um alimento muito comum na mesa de todos os povos. A utilização desse alimento para a sustentação da vida torna-se fácil para as pessoas entenderem por que sustenta, alimenta e Jesus garante a vida. Em Jesus encontramos a plenitude da vida. Toda graça, o bem maior, procede do Filho que o Pai revelou pela obra do Espírito Santo. Nele somos inseridos na comunhão de vida com o Filho, com o Pai. O Filho é a comunhão de vida para os cristãos. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Na liturgia litúrgica, na meditação da Palavra de Deus, especialmente aos domingos, dia do Senhor, somos iluminados e fortalecidos para a lida diária. E por isso, nesse dia, dia do Senhor, convidamos a todos a ouvir a Palavra de Deus, a meditar, a participar dos exercícios litúrgicos, a missa, do culto, para assim nós podermos nos encher da graça de Deus, alimentando-nos pela graça da Palavra e pela força da Eucaristia. Que isso nos una, produza frutos de amor, de harmonia, de paz e justiça. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.